Salve, salve pessoal, todo mundo suave com vocês, tomara que sim, mas pro Bolsonaro ir montar não papai Ei, pastor Henrique Vieira do pessoal, levou o caderninho dele de novo, e botou pra torar, foi pra cima mesmo De verdade e com força, põe dois pés no peito do PL Dá uma sacada no vídeo, peço que inscreva-se no final, deixa like, comentário pra ajudar no engajamento Pode comentar qualquer coisa, viva Dino, viva Lula, vai Xandão Operação lavagado neles, o bagulho é tumultuar e ajuda esse vídeo a chegar mais longe Vamos junto, bora assistir o vídeo, é fogo no gado papai Quero falar sobre algumas coisas relacionadas ao PL, Partido Liberal Primeiro eu quero chamar a atenção que eu respeito o bom debate e a divergência de ideias E que eu travo bons debates com deputados dessa legenda Conversava agora há pouco com o deputado Luiz Lima, deputado Sanderson na Comissão de Segurança Pública Não tem problema divergir e fazer isso com respeito Mas eu quero chamar a atenção para alguns fatos O PL, Partido do ex-presidente Jair Bolsonaro Ele declarou como presidente de uma cidade o homem que assinou Chico Mendes Depois da repercussão, aparentemente, o PL voltou atrás desta decisão Mas eu quero chamar a atenção para alguns fatos sobre esse partido Está aqui no meu caderninho Quase metade da bancada do PL nesta casa é alvo de investigações Um deputado distrital do PL hoje responde a inquérito por violência sexual Outro deputado federal do PL foi denunciado por violência doméstica Outro deputado do PL do Paraná é investigado por rachadinha O ex-vice-presidente estadual do PL de São Paulo é investigado por aborto sexual De suas netas menores de 14 anos No Rio de Janeiro, mesmo após denúncia de expruir assédio O PL manteve como candidato um ex-vereador que hoje está preso E segue Os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro Estão relacionados a alguns deputados do PL que estão sendo investigados Outro deputado do PL está sendo investigado por ter chefiado um esquema ilegal de espionagem E monitoramento na chamada Abin Paralela O PL formalmente, como partido, entrou com um questionamento na justiça eleitoral Sobre o resultado das eleições O atual presidente do PL recentemente ficou preso um tempo por porte ilegal de armas A relação da família Bolsonaro, hoje filiada ao PL, os filhos e o próximo ex-presidente Com milícias e grupos de matadores no Rio de Janeiro é conhecida Então calma aí, resumo Violência sexual, assédio, pedagogia, corrupção, tentativa de golpe, crime de fake news, milícia digital, propagação de ódio Tudo investigado e obviamente as pessoas têm o direito de se defender Agora com um detalhe Tudo feito por homens de bem em nome de Deus Essa é a mistura de política e religião Que provavelmente Michele Bolsonaro faz referência Eu dei aqui vários exemplos De como existe um comprometimento de figuras desse partido Repito, olha as investigações Sobre violência sexual, assédio, violência, tentativa de golpe, milícia digital Desinformação, fake news e propagação de ódio Relação com milícia e grupo de matadores Reparem, eu nem quis citar nomes Porque nem me interessa o debate raso, o linchamento público ou virtual Eu realmente acredito que para vencer a extrema direita Uma forma fundamental é não reproduzir a lógica da extrema direita Que é o debate raso, a desinformação, a ameaça, a intimidação e o ódio Não me interessa linchamento Nem citei nomes exatamente Mas tem uma lógica estrutural dentro desse partido Que hoje é a principal expressão da extrema direita no Brasil E que lógica é essa? Desses cidadãos de bem Defensores da família Que cometem crimes e violências em nome de Deus Esse nome é moralismo falido E quais são as características desse moralismo falido? Anotei aqui no meu caderninho Hipocrisia Dissimulação Mentira Violência Ódio Misoginia Que é o ódio às mulheres Instrumentalização da fé Desrespeito à igreja Desrespeito ao púlpito Desrespeito ao evangelho Desrespeito às pessoas simples que têm a sua fé em Jesus Faz uma manipulação maldosa do sagrado e das religiões Especialmente do campo evangélico para esse projeto E mais uma característica O profundo desprezo à dignidade humana E o profundo desprezo à vida Eu gosto de um bom debate Viva a pluralidade de ideias Tem deputados do PL com quem eu consigo estabelecer Um bom debate de ideias impulsantes Mas outra coisa é extrema direita Golpismo Ódio E esse partido é o cúmulo da falência moral O bicho voltou pra atorar, meu velho Mas é isso mesmo, meu irmão Pra mim o PL Nada mais é do que um braço Da maior facção que existe hoje no Brasil Que é o bolsonarismo, meu Oxe, vocês estão brincando, né? Bolsonarismo é bagulho perigoso, meu Tu é doida E os caras têm altos deputados Oxe Ei, meu irmão Na moral, é altos deputados que estão aí dentro Que escuta a ordem de Silas Malafaia, por exemplo Tá ligado, não? Porque o plano dos caras é dominar o bagulho mesmo, meu irmão Oxe Tu é doida E que é Que está lá com a teocracia aqui O bagulho é doido, meu filho Tem que se ligar nessa galera É bandido, tá ligado, não? Que fica se protegendo atrás de bagulho de mandato Só que o STF vai pegar tudo, meu velho Que o STF tá magoado com vocês Vai ter pano não, meu velho Bolsonaro botou só André Venoso e Cassio Nunes Ele se segura nada não, meu filho E não vai pegar um pulo também Junto com o Xandão, viu? Gol nele também, Ibraipá Tá ligado nas fitas, né? Tô ligado que seria mó fuzoei, pá Mas o massa mesmo seria se caçasse o partido, meu irmão Imagina Ele perdendo todas as bancadas, meu Xiii, ia ser doideira, meu velho Ia ser muito muito Mas ia ser da hora, meu velho Um instante ia acabar com essas palhaçadas, meu irmão Os caras só querem saber ele tá tudo coando, meu irmão Mas é isso mesmo Vou avançar o vídeo por aqui, rapaziada É, tamo junto Peço que se inscreva no canal se não for inscrito E deixa o like, por favor Pra ajudar nós em valor de engajamento, tá ligado? Até a próxima Que venha muito churrasco pra nós É fogo no gado, papai Inscreva-se, curta e compartilhe E se possível, manda um pix Estou precisando muito E só o Bolsonaro que não precisa recebeu Até a próxima